O aplicativo Goinfra recebe imagens de buracos, pontes estragadas e outros problemas exclusivamente das rodovias estaduais. Adicione a localização e permita que o aplicativo acesse o local do dispositivo. Você também pode adicionar fotos do local. Qualquer uma daquelas pessoas que está ali circulando naquela rodovia pode identificar e de imediato fazer chegar aqui a Goinfra, o local onde está acontecendo o fato. E imediatamente vocês estão vendo a rapidez com que a Goinfra tem atendido a todas as demandas. Através dele será possível fazer o mapeamento por zonas com maior nível de reclamação. E assim investir nas demandas mais urgentes dos problemas das rodovias. O aplicativo por enquanto está disponível apenas para o sistema Android. Durante o lançamento, a Goinfra informou também sobre as novas obras que estão previstas para começarem no mês de abril, com destaque para a duplicação de rodovias. A gente vai lançar a duplicação de Catalão, duplicação da 010, a restauração da 010 até Bonfinópolis e passando ali no distrito agroindustrial, subindo para Leopoldo de Bulhões até Anápolis. A gente vai fazer uma obra importante lá, uma duplicação em Tumbiara, a gente vai fazer duplicação de Rio Verde a Montevidio. Durante a coletiva, o governador falou também da ocupação de leitos de UTI do Estado, que ultrapassou os 90%. Nós realmente chegamos a 92% de ocupação, isto aí nos preocupa sim, por isso é que nós realmente cancelamos todos os pontos facultativos no período do Carnaval. Estamos pedindo às pessoas que realmente não se dispersem neste momento, que fiquem em suas residências ou se não em lugares sem promover aglomerações. Ele anunciou novos leitos de enfermaria e UTI em Senador Canedo e no Hospital das Clínicas. Deve chegar em torno de um próximo a 40 leitos, onde nós teremos aí quase que a metade de unidades de UTIs e a outra metade em unidades de enfermaria. Além do que nós já conseguimos, junto ao diretor do Hospital das Clínicas, doutor José Garcia, mais 20 leitos também no Hospital das Clínicas de Goiânia, que deverá ser ampliado para mais 40 leitos nos próximos dias. Sobre as novas doses de vacina, ainda não há previsão de data de outra remessa. Então, vamos lá.